Ahn, eu quero agora, vamos reagir ao vídeo da Laude? A gente pode reagir também ao da Red, mas eu vou reagir ao da Laude primeiro, guys, peraí. Porque todos vocês estão falando que eu fui farpado, que o robô cagou na minha cabeça aqui, que o Tim, ele mijou em mim. Engraçado, né? Porque essa semana que passou, eu tava com o Tim, eu tava com o robô, não falaram nada disso na minha cara, no face to face. Eu tava com outras pessoas da Laude também, mas enfim, vamos ver aqui, nesse bastidores, lembrando que eu sou bem hater desse bastidores da Laude. Eu sou bem hater, o conteúdo dele está fraquinho, 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 fraquinho. Mas de tanto a comunidade insistir, né? Se o povo clama, se o povo pede, Minerva tente. É o aniversário do mundo, vou poder pintar o David de volta de verde, agora que a promessa acabou. Usei o pano de chão aqui, ó. Isso aqui tava comigo, usei esse pano de chão pra limpar a minha cara. Agora meu mano chacuim vai fazer a boa e vai me pintar de verde. Bora lá, da visão. Esse cara, ele era o cara que perdeu alguma aposta e tava se pintando de vermelho e na verdade é a rede, né? Eu tô calmo desde as 15, pô, fica frio. Foi da Timóteo que entrou. Sério, olha isso aqui. Olha isso aqui, pô. Eu tô ultra calmo, cara. Aqui acabou pra mim, pô. Esse aqui, como artista. Como artista, sou um ótimo. Pera, o vermelho era pra PEN? Eu achei que o vermelho seria o menor do meu atleta, né? They don't have blood trinkets now. We can start talking to the end of the day. Sabe, galera? Essa semana tá muito boa. Acho que a gente tá mantendo e evoluindo o nosso nível nos treinos. Então, tomara que a gente consiga mostrar aí no stage. Principalmente eu, que eu acho que ainda não apareci 100%. Bom sinal isso, viu? E o que aconteceu com o meu rosto é que eu fiz um procedimento estético pra ficar mais bonito. Só que toda vez que você vai ficar mais bonito, você sofre no começo. É verdade. Tá arregaçado no momento, mas em breve a gente vai ficar mais bonito aí. É, não ficou, né? Não ficou. A gente viu já ele lá no Saberó. Não ficou. Os treinos tão bem tranquilos. Vamos intensificando o ácido aí no rosto. A gente continua vendo a nossa evolução. Tão testando bastante coisas novas. Então, tipo assim, acho que isso foi algo que a gente mudou pra esse split. Split passado, acho que a gente tava bem setado com alguns picks. E fora desses picks, a gente não tava tão confortável. Então, agora a gente tá expandindo bem mais a nossa shempo pool. E, cara, a vibe tá tranquila. Eu acho que esse é o nosso time. E se for proibido ser feliz, me prendam. Né, Minerva? E essa é a nossa vibe mesmo. Acho que tá tudo bem feliz. Ixi! A gente continua conversando e trocando bastante ideias. Ah, essa é a farpa para mim? Se for proibido ser feliz, né, Minerva? Ah, engraçado, né? Porque quando eu encontrei o Tim pessoalmente, não foi bem isso que ele falou sobre o croc, sobre o robô, sobre o root, né? Proibido ser feliz, né, seu safadinho? Diante das câmeras, é Minerva, vilão, né? Querendo o caos e tudo mais. O que não é mentira. Eu quero o caos mesmo. Mas, né... Ideias sobre o jogo. E a gente sabe que... A gente tá com um mindset que esse momento não vai ser fácil. Porque, como eu falei, a gente tá testando coisas novas, mudando o nosso estilo de jogo. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente tá se adaptando bem. Pelo menos pro Brasil. E a gente vai seguir nessa vibe aí, nesse... Nesse core que tá possível. E essa camiseta ali dele de... Uma planta vermelha. A psicóloga... Quem é essa? É, o croc, ele teve uma lesão... Uma nova integrante? Uma nova integrante? Fisioterapeuta. Ele relatou isso durante o treino, passou comigo. E eu vi que, realmente, tem uma inflamação. Ele tava com dor bem nessa região aqui. Do membro superior direito. Ele vai precisar tratar, fazer uma sessão... Uma sessão de fisioterapia. Pra começar a fazer esse tratamento. Porque, então, pode acabar piorando. E virando uma dor crônica. Depois que eu comecei, depois que eu seco, eu sempre faço um exercício. Mas, eu estava me sentindo mal. Eu estava me sentindo mal naquela época. E depois, na noite, eu fui bem. Eu fico muito doce. Eu tento fazer o treino na noite, e eu me senti mal. Mas, eu estou me sentindo mal. Eu estou me sentindo mal. É, quase que você mandou o croc pro caralho, né? É. Caramba, assim, todo mundo da Loud é bem bonito, não, véi. Se você gosta muito dos seus suportes, você continua suportando a gente também. Ele sabe que a gente, às vezes, dá uma animada ali no jogo, dá um ataque no coração. Mas, espero que você goste. Continua suportando. E a gente continua torcendo pra gente. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. A gente sabe que nossos treinos estão indo muito bem. Então, se a gente conseguir replicar todo o nosso desenvolvimento que a gente está tendo nos treinos no stage, a gente sabe que a gente vai jogar super bem. A gente está mostrando, cada semana, uma evolução ainda maior no stage. Então, estou bem confiante com o jogo de hoje. Espero que a gente tenha tudo certo. Boa. O pessoal está perguntando se não tem treta de vocês. O que está acontecendo? A gente tem muita briga? A gente não briga, não. A gente sabe que... Aqui, tomei. Eu não sei. Eu não sei o que a galera quer ver, sinceramente. A gente não briga muito, não. Às vezes, a gente briga, claro. Como vocês já devem ter visto aí uns pedacinhos. Mas não é nada também. Obrigaram muito, estão tretados. Algum coisa assim. Acho que a gente nunca brigou. A gente é amiga, acima de tudo. Se respeita também. Fora, obrigada. Fora, depois. Não importa. Auto-attack, leva uns planos a cabeça disso. Alguém comprou isso? E a estética? Isso é quando? Ano que vem? Ai, cadê minha roupa? Não, mora no meio dos meninos. Não, mora no meio dos meninos. Não, mora no meio dos meninos. Estão indo um e um. Ai, vocês fugiram. 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 Eu esqueci. Eu tô dois séculos, mano. O que é? É? Ai, vocês fugiram. Ai, você fugiram. Vai, Krok. Você precisa falar. Essa semana foi muito bom. Eu gostei dessa semana e da última semana também. Vamos continuar com a foco e... We're in 2-0 again. Vamos lá. Sem medo. Olha o Krok agora. Sem medo. 1, 2, 3, 2. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, meu Deus do céu. Tipo assim, só um off-topic porque mostrou a torcida ali e tudo mais. Do primeiro split pra esse agora, estamos no segundo split de 2023, eu tenho sentido... Como que eu posso falar isso? Pera. No primeiro split, quando a câmera mostrava a torcida, era tipo 99% PEN e os outros 1% ou outro 1% tava dividindo entre o restante das outras equipes, né? Das nove equipes. Só que agora eu tenho visto mais loud lá, eu tenho visto menos PEN principalmente. Isso aconteceu ou isso pode ser uma coisa específica da câmera do CBLOL deixar de focar numa parada ampla e pegando todo mundo assim e focando mais, tipo assim, nesse 30% que tá aqui, que tá loud, PEN e RED. Tá ligado o que eu quero dizer? A RED pode ter separado também, porque o fato deles separarem, né? As pessoas fazem com que não passe essa impressão de que só tem PEN, tá ligado? Mas não sei. Não sei. Eu vou jogar com o Robo. Kindred out. Ok, eu estou lá. Não ulti Raka, não ulti Cassante. Foco fun, Herod. Foco fun, Herod. Cassante, Flash. Não. Ok, eles não podem lutar, tá bom. Vocês podem ir para a frente? Ah, eu vou ir para a frente. Olha lá. É. Eu estou aqui, eu estou aqui. Não ulti Cassante. Não ulti Kindred. Eu não estou lá, eu não estou lá. Eu quero terminar Herod primeiro. Eu vou lutar. Oh, você ganha. Vamos ganhar. No FLASH, Cassante, no FLASH. Ah, eu vou acelerar. Focus Kaisa. Kaiza flash, Kaiza flash, eu tomei Kaila no ulti, não flash, não flash Tem 18, ok Ah, tá bom Nice! Muito bom e muito bom No ulti, eu tomei ali Eu to achando que essa Laud vai terminar em primeiro Kaiza flash me Eu estou morto, vocês tem que lutar com o Roppo Kaiza, Kaiza Você vê Kaiza? Kaiza, Kaiza, eu tomei Eu não acho que isso Eu não acho que o Kinder, eu vou falar alguma coisa Eu vou para o Kinder Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar A gente ganha, a gente ganha, a gente ganha Sou eu? Puxa, puxa, tapa alguém Agora eles matam a gente Agora eles matam a gente Eu não sei o ult Ah, mas... Ah, não, não, GG, só o Nexus Ok, agora nós podemos LTP, LTP Kill them Let's kill, let's kill Nice guys Ah, for her Ah, não sei Exatamente Será? Mas se eles te matam Mas se eles te matam Ia levar uma cota pra te matar Ia demorar, ia demorar bastante Eu não tinha, só tinha Relay Eu morria É que era difícil sair daquele Baron, velho, ficar da Kyson Quem é essa menina? Eu sou curioso É que a gente não tinha cuidado nenhum É, eu acho que fazer o bar é loucura Ela não é psicóloga, ela não é fisioterapeuta E não é cameraman Eu sou velho É, porque você tá jogando contra as crianças Mas o time mais velho que eu Analista Não, mas os velhos, a loud contra a Kyson Não, então os veiacos, né mano Era o time mais velho da MSI Não, o segundo time mais velho da MSI E o mais velho que você vê lá É só os velhão lá Você aceita então o quarto de bola, sem problema Isso é um indulgente E aí, o melhor esporte do Brasil como foi de hoje? Ah Acho que foi um jogo bom assim, no geral Eu acho que a gente teve alguns erros que a gente não cometeu no screen Não sei se é porque a gente tava meio nervoso ou tal Meio ansioso Porque eu acho que o jogo poderia ter acabado bem mais cedo Se a gente jogasse igual a gente jogou nos treinos Mas a gente ganhou, então eu tô feliz com a nossa revolução do time A Kini Joutou? A Kini Joutou eu matei a área e a Kini Joutou 3x1 A Kini Joutou A Kini Joutou Eu matei os 3x3x1 Mano, eu acerquei o W cagada na área, confesso O W? O W Mega na área Ah, acerquei cagada, ela morreu só porque eu não tô com a área Ai, eu moro de ver essa pena aqui Mano Caralho, eu pulei, eu pulei tipo, de mini pra Mega Aí eu pulei na cabeça dela e pulei pra lá E pulei pra você Se tiver assistido eu tinha medo A Kini Joutou A Kini Joutou Chil out Ai, F Crastiel, velho Meu Deus Legal, velho, a Loud tem uma analista mulher Eu não conhecia ela não Como ela se chama? O nick dela Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário pra você também, Thaly O que você ganhou? Com coração, velho Quantos anos? 22 Indiferente, foda-se, tô ficando mais velho Bom jogo pra vocês Eu tô bem confiante pro jogo de hoje A gente já tá vindo numa melhora Há várias semanas E eu sei que a gente tá jogando muito bem E também acho que a NTS é um time muito bom Então acho que vai ser um jogo bem legal de se jogar Será que se eu chegar e bater na porta aí Será que se eu chegar e bater na porta aí Será que se eu chegar e bater na porta aí Eu pergunto sim Eles já tão jogando O que que você tá fazendo com o treino? Ah, F Crast Desculpa atrapalhar, F Crastiel Obrigado Meu Deus O Celso é muito fofo, velho Ele entrou falando Com licença, desculpe atrapalhar Entregou e saiu Aaaaaaah Aaaaaaaah Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto